O que te inspirou a pintar esse... Esse caipira? Você gosta dele? Por acaso já dormiu com ele? Você é culpada por ela estar assim? E se a Nikki morrer? A culpa será toda sua! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala essa boca! Durante um tempo você fez eu me sentir mal por ter sido infiel. Mas agora que eu descobri o seu caso com o seu amante... Nelson! Se respeita, ouviu? Pra ter certeza que eu não dormi com outros homens nessa cama? Pra ter certeza que eu não sou uma qualquer? É isso? Kendra, entenda. Nossa relação foi aberta. E eu nunca te cobrei fidelidade. Ai, meu Deus! Como você é cínico! Sabia que por ter roubado a filha da Adriana, você pode ir pra cadeia? Já imaginou o que ela pode fazer num tribunal contra você por ter fingido que a Lúcia era sua neta! Ahem! 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 Legenda Adriana Zanotto